A família veio fazer o teste. Foi rápido, mais ou menos uma hora e meia, máximo duas horas, foi rápido, hoje foi rápido. Veio o senhor e quem aí pra fazer o teste? Viemos a família todinha, minha esposa e minhas duas meninas. De quarta até sexta-feira, dia 4, a testagem em massa. Para a Covid-19, feita pela Prefeitura de Goiânia, está sendo na região norte da capital. Pra ser mais preciso, aqui no Balneário Meia Ponte, na escola municipal Hebert José de Souza. A testagem começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, tanto pra quem vem a pé, como também no modelo drive-thru. As pessoas vêm de carro, como vocês podem ver, aqui é bem o ponto de coleta. Esperam um pouco na fila. Lá atrás, naquela tenda, o pessoal passa a ficha de cadastro e é importante a gente salientar pra que as pessoas tragam a caneta. Pelo menos uma caneta por carro. Por quê? Porque aí você não vai pegar a caneta do atendente, que muitas pessoas pegam e ele também vai estar pegando, e você mesmo vai poder assinar e vai agilizar o processo, porque ele te entrega a ficha, como fez aqui nesse carro, e as pessoas vêm preenchendo até chegar aqui no momento de coleta. Faz o exame, resolve ali depois, meia hora, 40 minutos, pega o resultado e já fica sabendo. Quem testar negativo, inclusive, tem aqui ainda vacinas contra a influenza e sarampo. As pessoas podem sair daqui, inclusive, já vacinadas. As pessoas que são testadas positivas aqui na escola, são encaminhadas pro atendimento médico aqui na escola mesmo. Se elas trabalham, elas recebem um atestado pra ficarem em isolamento durante 14 dias, e ainda recebem orientações pra evitar a transmissão da doença dentro do seu próprio domicílio, pros seus familiares. Obrigado.